Fala aí queridos, tudo bem? Eu e os meninos tamo jogando aí um pokerzinho nice E eu queria saber se vocês gostam Se sabem jogar poker, se não a gente ensina vocês Porque o bagulho aqui é só pra brincadeira, viu? Ih, mas eu não sei o que fazer, ah tá, ah tá, ok Eu ainda não sei, é a primeira partida que eu tô jogando aqui Cada um começou com 5 mil dólares, o Pedro já tá perdendo Porque é ridículo, né? O Pedro risa, nem jogaram eu, mano Vem, ó Vax, entra aí, entra aí Tem vaga aqui ainda na mesa, não, Vax O Pedro vem meter que é campeão canadense É, Governor of Poker 3 Ai meu Deus do céu Eu não sei onde clicar, cacete E depois de fim, mas já chega assim? Tem que chegar como? Ih, temos aqui um We have a dual, bitch Ai, ai Vou jogar baixo pra tu Vambora, cuzão Se você tem, não gosta de jogar baixo não Vamos Ah lá Sabe, tu não faz ideia do que eu tenho aqui, meu querido Tô baixando aqui Tô baixando aqui Tô baixando aqui Tô baixando aqui E eu também, eu também Eu e ele, metemos louco Olha isso que foder, mano Driz está aí em chamas Caralho, que merda Vou até trocar o chapeuzinho aqui Como é que eu entro essa porra? Nossa, sai com uma merda, mano Vou nem mais jogar nessa porra Ah, eu troquei até o chapeuzinho Você bateu no cu, Pedro? Quem que aumenta na porra Oxi O Pedro é mó lixo Ah, é ruim, né? O mistério só desiste, mano Hum? Não, vou começar a jogar agora Só desiste Como é que eu faço pra jogar, mano? É, tem que Você já tem o joguinho aí, Orofax? Acabei de baixar O Driz tem que se adicionar Você abre ele Você abre ele Você vai ter que clicar em um monte de lugar É, sai do tutorial Aí você vai na direita lá Em cima onde tem três bonequinhos E vê lá qual que é o teu código de amigo pessoal A gente vai combinar de todo mundo começar a mesa com cinco mil, né? E a gente faz um negócio bonitinho É o código de amigo pessoal É o filho da puta mesmo Eu só comentei, olha só O pessoal já viu aí dando um all-in mais burro da história Eu com carta alta dando all-in Ó, o Pedrinho é outro O Pedrinho ganhou só nós também O cara só joga com Calma, Orofax Estava no meio do bagulho ali Orofax É ruim não poder ler a expressão facial do amiguinho, né? Não me ouve, pô, tá difícil, cara Qual que é, qual que é? Vai, Orofax, fala aí 6-E-L-Q-F 6-E-L-Q-F Querido, se você não sabe jogar poker Texas Deixem nos comentários que talvez eu faça um vídeo ensinando Mas só se vocês não curtirem Olha, só se vocês não souberem Orofax fez eu perder Eu tava com uma mão linda, mano Foda-se Tava com um rei e um ice O que que eu faço, mano? A mãozinha do bonequinho é muito tosca, né? Aí você aceita Lá não, vai ter uma mensalhinha lá em cima Um pouco de correio na direita em cima Não apareceu nada, não Tem um correiozinho ali, ó Orofax É tipo um envelope na direita em cima, não tem? Eu fugi? Eu não vi que eu tinha fugido Clica ali e vai estar o meu pedido de amizade ali Não, mano, apareceu nada, não, cara Ah, é porque eu marquei essa bota Então me adiciona aí O meu clica lá no bonequinho e vai adicionar É, mais fácil adicionar o drize 6-O-R-U-U 6-O R-U-U R-U-U Tudo maiúsculo Sim, senhor Aí, pessoal Eu não tô narrando o que eu tô fazendo, né? Porque a gente tá jogando aqui Mas Depois eu posso jogar online e narrar E tá, e fazer direitinho Então eu imagino que você Esse vídeo aqui é só pra saber Se você sabe jogar poker ou não Aí você clica nos comentários E aí, quem vai cair nesse blefe do drize? O drize tá com Isso que é foda 4 e valente Ninguém mais confia no drize Isso que é o foda Eita porra Foda-se Eita, vai dar merda Ah, mano Filho da puta Não, mas o Pedrinho deu sorte no river Pedrinho deu sorte no river Se eu tivesse caído um rei ali, eu teria ganho Se não tivesse caído um rei ali, eu tinha ido embora, né? Eu tô arriscando só pra ver o que vocês têm na mão Tô lendo vocês ainda Porque não tá valendo dinheiro O dia que eu valer dinheiro de verdade, eu começo a jogar certo Essa porra Vocês são muito pato Ô, Nofax, agora clica lá no bonequinho E dá juntar-se a mesa no meu nome Uhum Agora que eu vi que eu nem tô jogando isso aqui Porque eu não tenho dinheiro Ah, meu Deus Eu já dei dois ao in aqui, já perdi os dois Eu sou idiota O Pedro cagou no river É que eu não consigo Cagou no river No river eu tava com as minhas fichas ali Aí você decidiu postar 5 mil quando bateu a minha carta Não, mas eu apostei 5 mil porque eu já tinha a queen, né, mano? Eu não... Eu tô muito desacostumada E vocês passando Eu dei que ninguém tinha nada Ô, eu tenho um chapéu novo Como é que troca o chapéu? Eu tinha nada Só retirar o partido do Nofax Tem que se juntar a minha Como é que eu faço pra se juntar a sua? Vou te convidar Só pra o Drizze ficar com medo de... Tá, calma Convida aí, vai aparecer lá no bagulho Vai, força o win do Drizze aí, vai Eu não tô nem vendo Eu tô fazendo um bagulho do Nofax É, eu não consigo A gente tinha que jogar sem dinheiro A gente tinha que jogar numa mesinha no poker Ele saia a 10 dólares cada um, viado É, aí é Aí era nice Aí não, aí vale, aí vale, entendeu? A emoção Bora, bora começar essa mesa aqui do zero Todo mundo com 5k? É, porque o Pedro com muita ficha não vai dar Vai, eu só entro, eu só entro, vai Então vai, então vai Eu vou criar outra mesa aqui Não, não é... Eita, eles foram embora, aí que dó Tá bom, eu vou conseguir entrar? Não, agora já tá todo mundo adicionado Eu vou convidar vocês Tá, quando você convida aparece aonde, vocês sabem? Mas vocês têm que sair dessa sala aí Eu não consigo convidar, não Então eu saí, eu saí Fica na flechinha na direita em cima Sair da mesa, beleza Fui embora Olha, abriu um salão novo Chamei o Nofaxo Chamei o Petrae, chamei o meu aparelho Só não dá pra chamar o Stair porque ele tá na mesa ainda Não, já saí, já Aqui Não chegou Ou chegou, ah, chegou sim Você foi convidado, juntaram-se à mesa Ué, mas nunca vai Aqui, aqui, ó Foi Entrei, entrei Tô com 5k, hein Vambora, cuzões Agora tá valendo, hein, pessoal Nossa, mesa cheia, hein Agora vai Ó, foi eliminado, já sai, entendeu Não faz, não compra as fichas de novo, não Vamos fazer torneinho aqui Valendo uma Dragon Lore do Drizzy Valendo topa, valendo topa Valendo uma Dragon Lore A do Drizzy É ele que vai bancar esse campeonatinho aqui Então vambora Ih, não fala que você já peidou É, isso aí Sem boquinha miúda, hein, cara Veio todo mundo conversando É, não, vamos narrar a gameplay Exatamente E a gente no time, velho Aposta alto, cara Ah, o Drizzy já correu? Bicho Não esqueça do potes Ele vai lá e caga no River Não esqueça do potes Ele fica Ah, eu sou muito bom Ih, rapaz Pode crer Paz Saiu um rei Filho da puta caga do tal Obrelefando, caga no River Ah, eu sou muito bom É, cagado pra caralho Como é que mandam emoticons? Ah, eu sou muito bom Hap Oi, ei Hap Não tem problema não Vou mostrar rather Vim, pra você Vou mostrar meu pau pra você, ô seu otário Ah Am I Boa, Patipe, é assim que eu gosto. Ah, tipo você no pau? Patipe, Patipe, é pra você, Patipe. É pra você aí, ó. Como é que manda emoticons? Ah, tá aqui. Não, não é aqui não. Que jogo de comadre. Tá bom, vai, vamos. Nossa senhora. Por que você não pode apostar no número quebrado? Nossa, que ódio. Porque é dois terços do emoticon. Você pode apostar conforme o pote. Tem os botões automáticos ali pra você apostar conforme o pote. E aí, mano, foda-se. E aí, pessoal, narra gameplay aí. Pedro, narra a sua decisão aí, pessoal. Eu vou continuar só apostando aqui. Quem for homem que compre aqui. Ganha uma. Dá o win de novo aí, Patipe. Ah, você quer bater na mesa, Andrezinho? Bate aqui, ó. Eu queria poder bater na mesa. Bate aqui, ó. Orra, orra, orra. Tem nada, tem nada. Tá blefando que é o seu primeiro eliminado. Quer passar vergonha. Vai passar vergonha, vai ser o primeiro. Vou comprar, vou comprar. Tá bom. Pega mesmo, brincai. Dá por chamar trinquente, chamar trinquente. Rabudo do caralho. Deixa eu cagar o Itaepo com o Trump que está jogando o gameplay no outro país dele. Eita, pô. É, aí complica. Aqui é legal. Acho que não é dinheiro de verdade. Então, tudo de boa. Pô, que vamos, ué. Não é dinheiro de verdade? Por que vocês estão mentindo pros meus inscritos agora? Fala aqui todo esse dinheiro que a gente está apostando aí, real. Acabamos de apostar 250 dólares aí. Caraca, já pensou? Patife Akari. Tá ruim esse negócio aí. Nossa, tá feio mesmo. Jesus. Olha, Patife. Força esse... Pô, eu tinha que falar com Akari, né, mano? Que a gente ensinou ele a jogar CS e ele ensinou ele a jogar Poker. Que a gente é muito bom no CS. O curso do Akari é caro pra cacete, mano. Não, e você acha que meu curso de CS é barato? É, porra. É, filho? Você acha que qualquer um que tem 10 mil dólares em skin sem jogar nada? É isso aí, você tem 10 mil dólares? É esse o curso que você vai ensinar pra ele? Isso é só profissional, filhão. Como ganhar dinheiro, você não é um idiota no CS. E aí, Patife? Porra, vai, vai, tipo. Você tem pra pagar. Vamos ver, vai, vamos ver, vamos ver se eu já consegui eliminar o Drizze. Ih, temos o primeiro eliminado. Valeu, Drizze. Valeu, falou. Eliminado, eliminado. Gostei, gostei. Cara que queria jogar, já saiu. Que bom, né? Joguei 5 mil dólares em cima do Drizze aí. Tá valendo. Estou num momento de vantagem aqui no jogo que eu tenho a vantagem nas fichas, hein? Olha que coisa bonita. Beleza, hein? Ai, ai. Nossa, que bosta. Será que eu postei isso? Peraí, Patife, deixa eu consertar isso aqui pra você, vai. Boa, Pedrinho. Boa, Pedrinho. É assim que a gente quer. A gente já tira as meninas logo de cara. É, ele seria mó bundão. Ele deve ser daqueles caras do poker. Eles falam que uma aposta deixa o pessoal ser eliminado. Ele fica esperando sobrar só um. Ele é o cara que sobe na árvore no poker. Ele fica esperando sobrar só um. Caralho, Pedrinho. Joguei de comadre da porra, hein, mano. Eu tinha um par de dois. Você tinha, pelo menos. Não tinha porra nenhuma. Você tá com carta alta aqui. Ah, caralho, meu. Vou te falar. Não veio uma mão decente. A única que veio, o Drizze perdeu. Não veio nada até agora, velho. Pô, da onde o Drizze surgiu de novo, hein? Pô, achei milão no chão aqui, ó. Tá fácil, sim. É, pessoal. Temos aí uma partidinha bem nojenta, hein. O Stair já vai jogar fora. Já vou eliminar o Stair aqui. Já vou. O Stair já vai subir na árvore. Tá dentro do banheiro, mano. Muito bunda, né, mano? Que maluco bundão do caralho. Ai, caralho. Ó, ninguém tem nada, mano. Só os de iodra, Jogo. Nossa senhora. Quem vai blefar? Aqui tem uma trinca de quatro aí. Quem vai meter o blefe? É o Pedrinho. Não, não. Eu vou ganhar o meu celular. Porra, que porra. Caralho, o Pedro só tá ganhando com o jogo merda, velho. Que jogo, velho. Tá confinado na mão. Nossa, que lixa. Que merda. Tchau. Eu tô até correndo. Eu vim jogar essa mão de torre, hein. Vai, Stairn. Pelo menos até o flop. Uma vez, Stairn. Vai. Ah, até o flop ele sempre vai, porra. Dali, dali ele não passa. Dali não passa. Só pra deixar o Stairn no jogo, velho. Caralho, não, Fax. Vai já postar uma miséria, porra. Postar uma fome. Olha, Stairn apostou, Stairn apostou. Stairn pagou, né? Apostar e não apostou, não. Vai lá, então, porra. E aí, Pedrinho? E aí, Pedrinho? Chica com esse pote de merda aí, eu não faço. O Stairn é aquele velho texano que só joga quando tem carta na mão. Não, ele vai ser eliminado. Ele vai ser eliminado sem jogar essa porra. 3.800. Já joga o primeiro sem dinheiro e não entra. Que ridículo, mano. Não, clica no nome dele, vai reportar e reporta por abuso. Ué, Pedrinho, eu não tenho dinheiro mesmo? Foda-se. Cara, o Drizinho nem era pra estar no jogo, o Drizinho já tá eliminado já. O Drizinho bateu o rei. Não, eu achei Milão no chão ali, mano. Ah, então vamos, foda-se. Eu nasci ontem. Por falta de uma série que você chama Trinca? Que bicho cabudo do caralho. Pô, nessa aí, aqui é mindgame, pô. Quando o Drizinho fala, é só porque eu não tenho dinheiro eu vou apostar aqui. É verdade, né? Manjado demais. Nossa, muito, muito. Eu sabia que o Patinho foi bovinho. Menino inocente. Pô, louco. Ih, o Stannin apostou, o Stannin tem um par de eyes ali, mano. Tem um eyes e um rei na mão, certeza. Vai ter... É a história da Fold, sabe? Ele não tem nem nada apostado já. Ih, caralho. Eu vou falar que eu cliquei errado, viu? Mas enfim. Eu cliquei, meu. A gente respeita, a gente respeita. Boa, boa, boa. Ele tá no meu, tá no meu, tá no meu, tá no meu. Ah, não tô não. Ah, que nojo. Ah, caralho. Sério, Drizinho. Tô botando muita pressão assim, velho. Boa, caralho. Duplamente eliminado, pega no meu pau. Nossa, Drizinho, você é a vergonha do poker. Falou o cara que não joga. Ele não jogou uma, não jogou uma. Ele só jogou uma. Porra, eu jogo todo round, mano. Minha loja até atualizou aqui. Por isso que já foi eliminado duas vezes. Aliás, esse joguinho aqui é nice pra aprender a jogar o pokerzinho, hein, mano? Tem uma educação. Tem um single player. Pô, mas aí eu não consigo nem assistir a partida, que merda. Sério? Não? Compra mil e fica passando aí. É. Vou pôr mais milzinho. Só... Só... Agora eu vou ganhar essa partida. Boa. Você sabe que o Sério tá nessa mesa até agora? Só porque ninguém apostou, né? Não, só que ele não aposta. É. Ele tá só assistindo o jogo ali. Aí, vai. Tchau. Caralho, não faz o que você marcou a caixinha. Ele tinha marcado qualquer. Aí, ó. Aí, ó. A primeira que ele joga, ele já perde. Eu tomando o cu. Mas, é. É. É automático. Eu mandei bela jogada. Ele já colocou o seu arrombado. Caralho, Drizze. Será que você vai entrar sempre de a win? É, pô. Eu quero ficar de espectador só. Mas não entra a win, filho da puta. Fica pulando as rodadas. Essa mão da noa, hein. Ele tá com o Azo Rei ali, mano. Você acha? Nossa, véi. Por que eu não fui? Falar nada. Ah, o Drizzy não tem dinheiro, né? Citarinho, quanto você quer que eu aposte aqui? Tá de aposte de 3 mil aí. Citarinho, vai fugir. Ó, 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 ó. Que bunda. Puta, tá com... Eita! Nossa, ia ganhar essa face. Sério? Eu tô com dois... Dois paus na mão. E aí, Citarinho, vai peidar tudo de novo? Dois pinto? Dois pinto na mão, véi. Fazer o Citaria RH. Vai, ó. Fazer o Citaria RH. Vamos fazer o Citaria RH. Eita, porra! E aí, Citarinho? E aí, Citarinho? Ah, Citarinho, vai de all-in, seu filho da puta. Ah, não tem assim, não. Eu não tenho... Mano, eu não tenho... All-in, all-in, all-in. Tem metinho? Nossa, obrigada. Tá! Dois eliminados. É, é. E falar que eu ganhava de todo mundo que eu fiz um full house aí com esse nove aí. Eu tinha 10 e 9. Dois eliminados já, hein? Patifinho já eliminou três e Citaria. Dois eliminados aqui. Eu ganhei essa última aí contigo. Dividimos isso aqui. Ah, mas você já tá eliminado faz tempo, filho. Já foi eliminado duas vezes. Não tô, não. Não tô, não. Não, eu tô com mais ganho que o Stare aqui. O Stare já vai de 5 pau, você tá com mais grande. Não, eu só apertei normal. O Pedro é muito bom de ler as porradas dos malucos. Ele sabia que eu tava com o rei ali. Meu irmão falou que eu tava dando a UI só. Na hora! Posso falar? Eu nem vi como é que foi a última mão. Como é que faz pra ver a última mão? Eu tava com dois reis, mano. Na mão. Tá com o rei aí. Você aperta ali no... O que eu falei? Você tá com o rei ou rei, não foi? Eu não vi o quanto o Driz tinha. Ah, é o troféuzinho, né? No ponto de interrogação. No ponto de interrogação no... Ah, caralho. Agora que eu vi que o Driz tinha um full house. Onde o ponto de interrogação? No teu cu. Oh! Oh! Caralho. É... Caralho, 18 minutos de vídeos. Ó, seguinte. Esse foi o teste. Se você entendeu de pouco que você se divertiu, eu ganhei. Eliminei dois. O Pedrinho só fugiu no fax, então. Só no Minecraft. Sério, eu não vou nem comentar. Não, mas eu tô em segunda aqui. A hora que veio, perdeu. Então, toca o dedo no seu like se vocês quiserem mais poker. Se vocês quiserem, eu posso ensinar também. Então, mandem aí nos comentários se você quiser. Pô, ativa a empresa de São Paulo aí que tem uma casa de poker que quiser levar nós pra jogar ao vivo lá. Chama a nós ali. É, chama a nós. Bota uma chama na nossa cara e tal. A gente vai fazer piadinha o jogo inteiro. Vai ser engraçado. Você coma. Só tapou na cara de história pra ele jogar. É, tem a Liga Brasileira aí que faz a mesinha, né? Show. Galera. Faz a mesinha dos youtubers. Faz a mesinha dos youtubers. E youtuber de gamer. Youtuber gamer. Porque eu tenho a mesa dos youtubers que realmente ganham dinheiro na vida aí, né? Eu tô com medo de apostar 50 reais. Ó, é nóis. Um beijo. Deixa o seu like. E tchau. Tchau.